Obrigado senhor presidente, senhor ministro, colegas deputados e deputadas, aos milhões de brasileiros que ocupam as ruas do nosso país indignados com esse corte orçamentário que para além de orçamentário é altamente ideológico e que na verdade traz às instituições federais de ensino um clima de revanchismo. Por que quando se contingencia, e é normal em vários governos contingenciar, o anúncio é feito num clima de muita tristeza, de constrangimento, mas o ministro estava se regojizando ao dizer que para além das três universidades acusadas de balbúrdia ele ia cortar em todas as instituições federais. E aí senhor ministro, o senhor que vinha dar uma aula, já escutei três vezes o senhor dizendo, dois mais dois é igual a quatro. Acho que pelo menos todos aqui sabem disso, afinal essa é a aula que o senhor nos dá para dizer que foi três e meio o contingenciamento, o que é uma mentira. Porque eu vou lhe dar um exemplo, Universidade Federal do Cariri, 11 milhões 931 mil reais de verbas de custeio mais 6 milhões 915 de investimento dá 18.84 milhões de contingenciamento de uma dotação inicial de 40.18. 3.5, daria 1.4 milhão ministro, depois o senhor calcula aí. O senhor contingenciou 46.91% dos recursos de custeio e investimento para a Universidade Federal do Cariri, mais de 32% para a Universidade Federal do Ceará, mais de 40% para os institutos federais do Ceará e mais de 32% para a Unilab. Senhor presidente, senhor ministro, eu queria aqui dizer que é uma inverdade dizer que os governos do PT, e eu não sou do PT, reduziram, levar a educação a patamares de dificuldade, porque subiu de 33 bilhões em 2003 para 51 bilhões em 2010 e 110 bilhões em 2016, o orçamento da educação. Senhor ministro, nós somos do PDT, PDT de Brizola, PDT de Darcy Ribeiro, que criou a Unibé, que o senhor insiste em humilhar, mas os estudantes estão aí atuando duramente contra tudo isso. Sou do PDT do CIEPS, que o senhor disse que a educação em tempo integral tem caído, porque tem colocado menos dinheiro, é lógico. A sua preocupação, quando falou, por exemplo, no FIES, era que os alunos estão em alto índice de inadimplência, afinal, o senhor defende a sua origem, é do sistema financeiro. Na área da educação, senhor ministro, nós somos do PDT e a educação, e a crise na educação não é uma crise, para o senhor é um projeto.